Com o aumento dos números de casos e óbitos da Covid-19 na região e os hospitais com capacidade acima de 100%, o lockdown voltou a ser uma possibilidade na região. Nesta segunda-feira, a secretária de Saúde Paloma Piscinati e o prefeito Ailton Maestro alertaram uma população sobre o momento crítico da pandemia na região. Nesta quinta-feira, o prefeito de Rolândia e cidades vizinhas irão se reunir para discutir as medidas sanitárias e também a possibilidade de lockdown, juntamente com a décima regional de saúde. O hospital referência ao atendimento para a Covid-19, o HU, em Londrina, chegou à capacidade de 144% nesta segunda-feira. Pacientes de outras cidades aguardam transferência, mas no momento não há vagas. Em Rolândia, sete pessoas aguardam transferência e duas pessoas já foram transferidas para outra região, como para a cidade de Ivaiporã. A possibilidade de lockdown, como no começo da pandemia há um ano, está cada vez mais próxima. Nesta terça-feira, o Ministério Público de Londrina também determinou o fechamento de igrejas, bares e academias. Decretar lockdown ainda divide opiniões. Hoje fomos às ruas saber o que os rolandienses pensam sobre o assunto. Eu não sei, né? Na realidade, eu não sei o que está acontecendo, né? Nem que se passe, porque eu moro no bar de tira, né? Então, a gente está vindo por fora disso aí. O senhor é a favor de fechar por causa dos números da Covid ou não? Ah, eu, na realidade, para ser bem sincero, eu achava que podia ficar assim, ficar aberto, ficar normal, né? É a minha opinião, né? Não é a favor de fechar? Não, não, não. Nesse momento, não? No momento, não. Porque eu vejo que está todo mundo aí à vontade, aí, né? Todo mundo corre, tudo aberto, as lojas, todo mundo à vontade. Não sei como é que está ocorrendo aí também, essa Covid, como é que está, né? A gente fica meio sem saber, né? Mas no momento, eu vejo, depende do que o povo vai falar, o povo não vai falar, né? E no momento, para mim, podia ficar como está, né? Mas o povo vai preferir mais, né? Se não fechar, resolve. O duro é isso. Fecha, resolve. Se não fecha, não resolve. Está difícil. Você acha que fechando diminuem os números aí da Covid ou não? Não, eu acho que não. Não. Na sua opinião, onde que estão os maiores pontos, assim, de transmissão? Onde que as pessoas não estão cumprindo as medidas? Para falar a verdade para você, nem sei, porque eu nem estou saindo de casa. Eu estou saindo agora. Sim. Nem acompanho na televisão, mas não tenho noção de onde é que está isso daí. O senhor é a favor, então, de não fechar, então, permanecer? Não fechar, permanecer. Não adianta. Ah, acho que é contra, né? Acha que é esse momento, então? Não, de novo. Piora tudo, né? Acha que não é o momento, então? Não, não é o momento. Você acha que fechando reduz esses números ou não? Não vai resolver nada. Né? Não vai resolver nada. Porque você acha que o povo tem ou não cumprido as medidas? Não tem, né? Por favor. Por favor? Uhum. Você acha que reduz os números quando acontece o fechamento? Acho que sim. Você acha que a população tem cumprido as medidas certinhas? O uso de máscara, distanciamento? Muito. O que você tem notado? Ai, sei lá. Muitos não respeitam, né? Mas fazer o quê? Tem que fechar? Se fosse por mim, tinha que fechar, né? Para... Tentar reduzir? É. Diminuir, né?